Quanto a importância do habeas corpus, quanto a grandeza do habeas corpus, como isso, como a garantia constitucional das liberdades e do constitucionalismo, acho que estamos todos de acordo. É necessário manter a prisão preventiva para manter a ordem pública, para fazer cessar a prática do crime de lavagem de dinheiro. A mulher devia apenas 730 reais, mas a cobrança indevida era de 14 milhões. Agora imagina você passar por uma situação como esta. Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que se delibere sobre assuntos importantes. Para a fertilização ter mais sucesso, os médicos estão utilizando uma técnica para escolher um embrião mais forte. É o diagnóstico genético pré-implantacional. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decide não analisar pedidos de liberdade do ex-ministro Antônio Palocci. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes. Oi, Carla. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. A decisão de não analisar o pedido da defesa do ex-ministro Antônio Palocci foi por maioria 6 a 5. O relator do habeas corpus, o ministro Edson Fachin, disse que o pedido está prejudicado porque ele é anterior à condenação do ex-ministro que aconteceu em junho do ano passado. Ele foi condenado pela Justiça Federal a uma pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de prisão no regime fechado e ele responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Seguiram o relator os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, já os ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello divergiram. Com o placar em 5 a 5, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, desempatou o julgamento. Para ela, também o pedido da defesa está prejudicado. Vamos acompanhar um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia. Quanto a importância do habeas corpus, quanto a grandeza do habeas corpus como a garantia constitucional das liberdades e do constitucionalismo, acho que estamos todos de acordo com o que se está a discutir. É exatamente o papel do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento ou originário, como neste caso, ou até em sede recursal deste instrumento. Jamais a negativa de se abrir o Supremo Tribunal ou um órgão da jurisdição para que a privação da liberdade, que é mesmo o núcleo do próprio constitucionalismo, deixe de ser prestado devidamente a quem quer que seja. Como foi enfatizado pela Procuradoria-Geral da República, houve acréscimo, a meu ver, de fundamentos extremamente relevantes e que estão, por exemplo, quando se agregam dados que foram trazidos pelo COAF, pelo que está posto expressamente na decisão que os crimes praticados foi com a utilização de contas secretas no exterior agora comprovados, com transações vultosas em espécie no Brasil, sem controle das atividades do condenado, através de outras medidas cautelatórias substitutivas que poderiam vir a ser adotadas neste momento da condenação. E depois dessa votação, os ministros começaram a analisar se poderiam conceder o chamado habeas corpus de ofício, que é quando a ilegalidade da prisão se dá por outro ponto. E no começo da sessão, os ministros ouviram a defesa, a Procuradoria-Geral da República e também analisaram se cabe ao relator enviar o habeas corpus para julgamento direto no plenário, como vamos ver na reportagem. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci pediu a revogação da prisão preventiva e também que o habeas corpus fosse julgado em uma das turmas do STF e não pelo plenário. A Procuradora-Geral da República disse que é necessário manter a prisão do ex-ministro para evitar a continuidade dos crimes. Segundo Raquel Dodd, durante oito anos, Palocci movimentou uma conta bancária destinada ao recebimento de propinas calculadas em 200 milhões de dólares. As verbas eram repassadas ao Partido dos Trabalhadores. Não há como controlar as atividades do condenado através de medidas cautelares substitutivas. Agregue-se que o condenado é um homem poderoso e com conexões com pessoas igualmente poderosas e pode influir solto, indevidamente, contra o regular termo da ação penal e sua devida responsabilização. E a sentença, portanto, afirma com muita clareza que é necessário manter a prisão preventiva para manter a ordem pública, para fazer cessar a prática do crime de lavagem de dinheiro, para tornar possível a recuperação das verbas que podem vir a ser dissipadas subrepetitiamente e é importante também para a aplicação da lei penal. Antes de julgar o pedido da defesa, os ministros analisaram se é competência do plenário julgar o habeas corpus, já que geralmente esses casos ficam nas turmas. O relator, ministro Edson Paqui, explicou que trouxe o caso para análise dos 11 ministros porque o regimento do STF permite, além de ter uma divergência sobre o tema nas turmas e ainda a condenação do réu que aconteceu depois que o habeas corpus foi apresentado ao Supremo. Os ministros seguiram o relator. A superveniência de sentença condenatória, a meu ver, acarreta a modificação do debate processual, bem como a alteração do título prisional originário. E que, segundo a defesa, teria sido chancelado de modo indevido pelas instâncias que antecederam a respectiva apreciação em sede do remédio heróico. Não é todo o habeas corpus pode ser julgado no plenário, mas havendo essa fundamentação da relevância da questão jurídica pelo relator, é possível que ele, à luz da sua avaliação, afete o habeas corpus. Há uma regra muito clara, ele está inscrita no artigo 21, inciso 11 do nosso regimento interno, que atribui ao relator a possibilidade de, mediante avaliação discricionária própria, submeter desde logo ao plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação penal de habeas corpus ou ao julgamento dos recursos ordinários em habeas corpus. Estou votando no sentido de acolher as razões que foram apresentadas, tanto por sua excelência, o relator, quanto pelos ministros que o acompanharam, ao afirmar que o artigo 21, em seu inciso 21, ao estabelecer que o relator poderá afetar habeas corpus, especificamente, poderá fazê-lo, como foi feito em várias outras ocasiões, ao plenário, ao órgão, sem que tanto, de alguma forma, destoie do que está previsto. Os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski destacaram que o relator pode remeter habeas corpus ao plenário, mas que para isso deve existir uma motivação expressa e fundamentada. A atuação do relator como órgão judicante tem que ser motivada. Pode o relator, no caso dos HCs, até agindo dentro de um âmbito um pouco mais elástico, afetar o plenário, mas esta afetação precisa ser motivada, porque não há nenhuma decisão imotivada no judiciário brasileiro. Para comentar a sessão plenária de hoje, nós vamos falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Carina Zuculoto. Carina, tema único na sessão de hoje, habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci. Três votações e o tema ainda não se esgotou, ainda volta na sessão de amanhã. É, exatamente, essa é a previsão da sessão plenária de amanhã, quinta-feira, que deve ser retomada com a discussão sobre a concessão ou não desse habeas corpus de ofício. Mas vamos tentar resumir o que a gente viu na reportagem da Carla Lucena e o que aconteceu hoje à tarde no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros começaram a discussão para saber se o plenário do Supremo Tribunal Federal poderia discutir e deliberar sobre a votação do pedido do ex-ministro Antônio Palocci. Isso porque os habeas corpus, pelo regimento interno, eles são deliberados na turma. E quem deveria julgar a princípio esse habeas corpus seriam os ministros que compõem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Mas o relator, ministro Edson Fachin, amparado pelo regimento interno, decidiu afetar esse processo ao plenário da Suprema Corte em razão da possibilidade que também o regimento interno lhe dá de que, havendo divergência sobre o tema que seria discutido nesse habeas corpus, deveria ser deliberado, ao seu entender, pelo plenário da Suprema Corte. Nesse momento, os ministros passaram a uma primeira votação para saber se essa remessa ou essa transferência do habeas corpus da turma, da segunda turma, para o plenário, deveria ser fundamentada ou se bastaria a disposição existente no regimento interno em que o relator, por ato de mero expediente, como disse o próprio ministro Edson Fachin, poderia fazer essa transferência e dessa decisão não caberia qualquer tipo de recurso. Nesse momento, os ministros, por uma maioria formada, vencidos, ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, entendeu que é possível, sim, que esse habeas corpus fosse julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Depois desse momento, passaram a deliberar sobre o conhecimento do habeas corpus, ou seja, se essa ação poderia ou não ser julgada e o pedido feito por Antônio Palocci ser deliberado no plenário. E nessa fase do conhecimento, havia algumas preliminares arguídas que impossibilitariam, de uma certa forma, o julgamento de mérito. Uma dessas preliminares era justamente o fato que acabou sendo acolhido por uma maioria, desempatada pela ministra Carmen Lúcia, já que o plenário se dividiu, em que havia uma decisão condenatória posterior ao pedido do habeas corpus apresentado. Então, o habeas corpus foi apresentado em razão de uma decisão que determinou a prisão preventiva de Antônio Palocci e havia fundamentos para que essa prisão preventiva acontecesse. Dois meses depois, sobreveio uma sentença penal condenatória da 13ª Vara Federal, Criminal Federal de Curitiba, determinando a manutenção da prisão preventiva. E sobrevindo, portanto, essa decisão, aquela que originou o habeas corpus ficaria prejudicada. E foi nesse sentido que os ministros entenderam que não deveria ser conhecido esse habeas corpus. Mas aí o ministro Edson Fachin entendeu que, pelos fundamentos adotados do não conhecimento, ainda poderia ser analisado o habeas corpus de ofício, quando então os ministros, entendendo que, havendo ainda assim uma ilegalidade, pode ser concedida a ordem. Até agora, quatro ministros já votaram denegando a ordem de ofício. E amanhã os demais ministros que não votaram poderão deliberar sobre esse assunto proposto pelo relator. Ok, Garina. Até amanhã, então. Até amanhã. O plenário do Senado aprovou hoje a indicação do ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, como o próximo Corregedor Nacional de Justiça. Marcaram presença na sessão autoridades do Judiciário, como a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, e ministros da Corte. Expressar o nosso apoio, o nosso entusiasmo, com a indicação de seu nome, e também para ter um agradável convite com os senadores e senadores que são representantes de nossos estados e, em última instância, também do povo brasileiro. O ministro Humberto, acima de tudo, é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a Ordem dos Advogados do Brasil, por sua origem e por sua postura. Durante a apresentação, o ministro Humberto Martins falou sobre a importância da função de Corregedor, a busca de uma justiça efetiva, célere e produtiva, e de como pretende atuar no cargo. Tratar as causas com igualdade, analisar, corrigir, firmar prumos, também promover reuniões periódicas. Nós não podemos deixar de exigir com relação aos cumprimentos de metas. Essa é a função do Corregedor. O Corregedor Nacional de Justiça é sempre o ministro do STJ, de acordo com o regimento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A sabatina é uma etapa exigida pela Constituição para que se possa assumir o comando da Corregedoria. A nomeação compete ao presidente da República. Várias perguntas foram feitas pelos senadores da comissão ao sabatinado. Amorosidade do Judiciário, presunção de inocência, foro privilegiado, gastos do Judiciário e auxílio-moradia dos magistrados foram alguns dos assuntos citados pelos parlamentares. Após quase três horas de sabatina, por 21 votos a favor e quatro contra, os senadores aprovaram o nome do ministro para o cargo na comissão. Nós procuramos desempenhar nossas atividades e procuramos responder a todas as perguntas mais diversas em vários campos de atuação, inclusive muitas delas, bem além do que a minha atividade de Corregedor, mas busquei com muita transparência, mas com muita humildade dar a resposta. O ministro Humberto Martins substituiu o Corregedor atual, ministro do STJ, João Otávio de Noronha. Os eleitores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vão às urnas este ano não só para escolher presidentes, senadores e deputados estaduais e federais. Eles também vão participar de um plebiscito. Além de escolher entre os candidatos que irão disputar as eleições gerais de 2018, no dia 7 de outubro, os eleitores de Petrópolis, no Rio de Janeiro, terão de responder a uma consulta sobre o uso de tração animal em passeios turísticos no município. Petrópolis tem mais de 240 mil eleitores aptos a participar da consulta. O software usado no plebiscito é desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O software da urna eletrônica, o conjunto de programas da urna eletrônica, permite que se façam algumas configurações antes da eleição. A inclusão de mais um item para a votação, como uma consulta popular, por exemplo, é possível. Todos os pedidos de consultas populares devem ser cadastrados 90 dias antes do pleito. As consultas são submetidas aos tribunais regionais eleitorais que decidem por meio de suas cortes. Se monta toda uma infraestrutura para receber o eleitor e ali seria a oportunidade de também ouvi-lo sobre outros temas. E é a questão da economicidade e também da facilidade para o próprio eleitor que se desloca somente uma vez a sessão eleitoral e ali atua nos seus direitos junto à democracia. Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que se delibere sobre assuntos importantes de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Ministério Público pede a suspensão da refinaria Hidroalo Norte. A Força-Tarefa pede a suspensão parcial das atividades da empresa e também a realização com urgência de auditorias judiciais. A ministra Nancy Andrigue do Superior Tribunal de Justiça determinou que o inquérito que investiga Geraldo Alckmin seja enviado à Justiça Eleitoral de São Paulo. O envio foi autorizado após pedido da Procuradoria-Geral da República. A investigação estava no STJ em razão da prerrogativa de foro privilegiado do então governador do Estado que renunciou ao cargo no último dia 7 de abril para concorrer às eleições. São investigados também no mesmo procedimento Ademar César Ribeiro e Marcos Antônio Monteiro. Uma Força-Tarefa formada pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual do Pará pediu medidas emergenciais e a suspensão parcial das atividades da refinaria Hidroalo Norte na cidade de Barcarena. Os técnicos afirmam que foi comprovado o vazamento de resíduos tóxicos da empresa. A nova ação foi necessária porque a empresa não cumpriu as recomendações anteriores da Força-Tarefa do MPF. Em fevereiro, depois do vazamento de rejeitos da refinaria, moradores das áreas banhadas pelos rios poluídos tiveram problemas de saúde e a pesca também foi afetada. Em março, foi apresentado um termo de ajustamento de conduta à empresa que previa atendimento emergencial às comunidades e medidas para garantir a segurança das barragens. A Hidroalo Norte não formalizou o termo. Na ação, a Força-Tarefa pede a suspensão parcial das atividades da empresa e também a realização com urgência de auditorias judiciais. E ainda quer que a refinaria forneça imediatamente para as famílias atingidas água potável, alimentação, dois salários mínimos por mês e atendimento médico. A ação prevê também o pagamento de multa diária de um milhão de reais em caso de descumprimento das medidas estipuladas. A Corte Econômica Federal foi condenada a pagar a indenização a duas pessoas por cobranças indevidas. Numa delas, o banco exigia 14 milhões de reais. Na outra, causou transtorno na vida de uma idosa. Por mais de 70 anos, Dona Maria viveu sem saber o que era ter o nome incluído na lista de maus pagadores. Ela sempre fez questão de pagar as prestações de suas compras, até mesmo de forma antecipada. Mas estranhamente, em 2016, recebeu uma carta de cobrança referente a uma das 12 parcelas da máquina de lavar. Prestação esta que já havia sido quitada. Mesmo assim, o nome dela foi parar ao lado daqueles que não honram as dívidas. Eu me senti muito triste, né? Por causa que a gente precisa às vezes comprar uma coisa e não tem pra onde. Hoje em dia a gente só compra as coisas. assim, né? Pra a prestação. Aí eu fiquei sem medo de comprar o sofá. A neta dela, Érica, foi em busca da empresa para corrigir o erro. Apresentou os comprovantes de pagamento, mandou diversos e-mails, ligou, mas ainda assim a situação não foi solucionada. Foram quatro meses de insistência até que ela decidiu procurar a justiça. Todo esse tempo a minha avó ficou prejudicada. Até porque tudo que ela compra dentro da casa dela é quem faz a compra. Então, se o nome dela estava restrito, ela ficou impedida. Muito revoltante. Na justiça, a dona Maria recebeu indenização no valor de R$ 1.500 e só ali conseguiu limpar o nome. Quem também conseguiu uma indenização por danos morais foi uma cliente da Caixa Econômica Federal que ficou com o nome sujo por uma dívida um tanto peculiar. O valor era milionário. A mulher devia apenas R$ 730,00, mas a cobrança indevida era de R$ 14 milhões. Agora, imagina você passar por uma situação como esta. E acho que dava um infarte. R$ 14 milhões aí não é fácil não. Isso é um absurdo. Isso não existe, né? Isso é uma piada. Mesmo comunicando o fato à agência bancária, o erro não foi corrigido. A cliente do caso então entrou com uma ação na Justiça Federal da Bahia. O caso veio parar no TRF da Primeira Região. A sexta turma do tribunal entendeu que a cobrança da dívida ultrapassou o mero aborrecimento e configurou violação ao direito da personalidade e dano moral e condenou a Caixa a pagar R$ 5 mil a cliente. Esta advogada orienta os consumidores a sempre guardar os comprovantes de pagamentos. O consumidor ao verificar que está sendo cobrado indevidamente de forma equivocada ele deve procurar a sua agência ou a empresa e informar realizar um protocolo fazer um requerimento administrativo deixar tudo registrado para tentar solucionar esse caso sem procurar o Poder Judiciário. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça saiba mais sobre a fertilização in vitro. Para a fertilização ter mais sucesso os médicos estão utilizando uma técnica para escolher um embrião mais forte é o diagnóstico genético pré-implantacional. Os casais que têm procurado a fertilização in vitro às vezes esbarram em dificuldades. Em alguns casos os planos de saúde devem pagar o tratamento mesmo a STJ considerando que não é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura. Sabe o tal relógio biológico? Então, na verdade é um cronômetro nunca para. Para mulheres que querem engravidar ele é fundamental já que a idade começa a reduzir a chance de ter filhos e acaba sendo o fator mais importante na hora de discutir a infertilidade. As chances de uma mulher engravidar é muito, muito, muito boas antes dos 35 anos ela é intermediária de 35 a 40 e muito, muito ruim depois dos 40 anos. A maioria das brasileiras fica grávida entre os 20 e 29 anos só que nos últimos anos, de acordo com o IBGE vem caindo o número de mães nessa faixa etária e crescendo a turma que engravida dos 30 aos 39 anos de idade saltou de 22% em 2005 para 30% em 2016 Tatiana faz parte desta estatística ela está tentando engravidar novamente a aposta está na fertilização artificial Eu já tinha feito a laqueadura no parto do meu terceiro filho foi com certeza um novo casamento após o divórcio do pai dos meus três primeiros filhos que motivou muito esse desejo de ter um novo filho O procedimento que a Tatiana vai fazer é a fertilização em vitro No microscópio estão os espermatozoides uma agulha conduz os melhores cada um para o seu lugar e assim surgem os embriões que agora são transferidos para o útero Na fertilização em vitro o médico pode colocar um ou dois embriões na mulher que tem até 35 anos ou três embriões na que tem mais de 35 Tatiana está com quatro embriões congelados O procedimento para a transferência para o útero está programado para ser realizado ainda este ano As nossas chances aí são de 30% de chance de dar certo e 70% de chance de dar errado Por isso quem faz fertilização tem mais chances de ter gêmeos ou trigêmeos só que corre o risco de um deles não vingar ou ter um aborto espontâneo Para a fertilização ter mais sucesso os médicos estão utilizando uma técnica para escolher um embrião mais forte é o diagnóstico genético pré-implantacional Como o nome indica é o exame feito antes do médico transferir o embrião para o útero da mulher no caso da fertilização em vitro Algumas células são retiradas do embrião e colocadas neste tubinho que passa por vários equipamentos modernos que fazem um estudo completo como o que analisa o número de cromossomos Só para citar um exemplo se a mulher tem uma hemofilia um gen da hemofilia a gente consegue saber se o embrião tem ou não esse gen e aí transfere normalmente um embrião sadio livre de doença É, mas todo esse processo de fertilização é bastante caro e economicamente inviável para muitas brasileiras Tudo isso fez a Adriana somar à jornada médica um árduo caminho judicial em busca da concretização do grande sonho Diagnosticada com endometriose pélvica que acarretou sua infertilidade a enfermeira teve o procedimento de reprodução assistida negado pelo plano de saúde Não tinha um direito que não estava no contrato que a gente não tinha um direito que o plano não iria cobrir esse tratamento O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois que o plano de saúde recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que manteve a sentença A decisão estabelece que impedir a realização do procedimento prescrito caracteriza indevida intervenção no tratamento médico já que não cabe ao plano de saúde escolher o melhor caminho para a cura ou redução dos efeitos graves da doença O caso ainda não foi julgado pelos ministros Mas, de acordo com a jurisprudência do STJ não é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que exclui cobertura de fertilização in vitro A técnica de acordo com os ministros da terceira turma representa uma exceção em casos que envolvem planejamento familiar A limitação tem respaldo na lei dos planos de saúde e na resolução número 338 de 2013 O direito ao tratamento pode ser custeado pelo Estado ou realizado no SUS Mas, para isso é preciso da análise de cada caso Eu conto com essa decisão favorável a gente porque a única forma é para mim chegar à maternidade não tem uma outra forma O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal lançou uma obra atualizada agora à noite em Brasília sobre intervenção federal A obra Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil fala de um assunto ainda pouco estudado no meio jurídico a intervenção da União nos Estados e dos Estados nos Municípios A publicação mostra a origem e desenvolvimento e o conceito de intervenção O livro é o resultado da tese de livre docência do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e foi relançado agora por causa de recentes intervenções nos Estados como no Rio de Janeiro Estou até revendo as conclusões como de fato revi do meu livro dizendo que talvez esta intervenção agora recente deste ano talvez esteja indicando uma nova tendência uma tendência de intervenções mais cirúrgicas mais pontuais nas unidades federativas no caso do Rio de Janeiro na segurança pública e outras situações nas finanças dos entes federados enfim é uma tendência que nós vamos passar acompanhar de hora em diante Hora de dar um giro pela rede e conferir as últimas notícias Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Fernanda Porto Oi Fernanda boa noite Oi William boa noite boa noite para você que está em casa foi divulgado agora há pouco na rede que o Ministério Público pediu a prisão preventiva de pessoas ligadas ao presidente Michel Temer o pedido cita o nome do advogado da presidência José Yunis o ex-deputado e ex-assessor do presidente Rodrigo Rocha Loures e o coronel aposentado da PM de São Paulo João Batista Filho apesar deles serem investigados por suposta organização criminosa a Justiça Federal do DF negou a prisão preventiva e hoje à tarde o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral foi transferido sem o uso de algemas da unidade do Paraná para Benfica no Rio de Janeiro a transferência de cárcere foi autorizada ontem pela segunda turma do STF Sérgio Cabral foi condenado em quatro ações penais ligadas à operação Lava Jato eu fico por aqui e você em casa já sabe mas vale lembrar para rever nossas reportagens é só acessar o site da TV Justiça tvjustiça.jus.br eu volto com você William obrigado Fernanda e a gente encerra o Jornal da Justiça por aqui agradecendo sempre a sua audiência e lembrando continue ligado na TV Justiça e aí